A cerimônia reuniu lideranças políticas das cidades associadas à instituição que hoje são 77 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, autoridades do governo e do município. Um momento de reencontrar amigos e estreitar apoios que são importantes para as pautas municipalistas, apoio que vem da bancada estadual e federal. Foi assim que os municípios brasileiros conseguiram, por exemplo, a aprovação da PEC 122 de 2015. A vitória foi acompanhada pelo então presidente da SomaSul, reeleito para o cargo, Valdir Júnior. A pauta muito importante é a PEC 122 de 2015, que foi aprovada no ano passado, que proíbe os governos de criar despesas para os municípios sem a fonte de recursos. Em um ato de governo federal ou estadual, você cria uma despesa e quem paga a conta acaba sendo o município. Valdir Júnior, reeleito com unanimidade dos votos, é prefeito de Niuaque. Ele irá presidir a SomaSul por mais dois anos e tem, entre algumas metas, dar continuidade a projetos importantes, que envolvem internacionalização e desenvolvimento. Dois eventos que vão entrar na história do Mato Grosso do Sul. Dois investimentos. Um é a rota bioceânica, o corredor da rota bioceânica, onde a gente, na comitiva de 11 prefeitos, nós percorremos no mês de outubro, passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e chegando lá em Antofagasta, no Chile, para ver a realidade e como está. E o outro marco que vai diferenciar e vai ser um avanço muito grande para o Estado é o saneamento rural. Levar o saneamento para as aldeias indígenas, para os quilombolas, para os assentamentos. Além da posse da diretoria, também foi empossado o Conselho Fiscal da SomaSul. Uma instituição que há 41 anos se faz representada, seja no Estado ou no governo federal. Uma grande marca do nosso governo foi praticar o municipalismo, dividir responsabilidades, ouvir os municípios, elencar as prioridades e executar essas prioridades em benefício de cada cidade. Acho que ele vai fazer um grande mandato a partir de um conceito de governo que a gente tem, que é o municipalismo. Vai ajudar a estruturar isso.